Mais confortável do que eu esperava. Muito bom, né? Muito confortável. Bem macio, gostoso. Uma pessoa só é muito mais do que o suficiente, né? Eu adorei ele. Então, assim, sensação de ser abraçada, eu daria 5. Ah, eu também. Também, né? Ele é bem confortável, ele é bem macio e a textura dele é maravilhosa. Dura pra vida toda? Eu acho que sim. Que parece bem resistente. É, né? Combina com tudo? Com certeza. Com certeza. Combina com tudo. Dá pra se jogar sem medo? Eu me joguei. Dá pra se jogar sem medo, né? Dá pra dormir os fendores nas costas? Não. É, eu acho um pouquinho complicado, né? Porque ele é pequeno. Nível de capa de revista? 5. 5. Lindo, né? Sem contar as outras cores desse sofá. Versatilidade de sobra? Com certeza. Com certeza. Madeira, Madeira.